A cidade está agindo na maior cara de pau aqui em Londrina, eles não disfarçam mais, tá? No final de semana, eles entraram numa farmácia na Saúl Elkindi, olha as imagens aí na tela. Ah não, gente. Os dois estão aí de olho, eu não acredito. Ana Contato, boa tarde. Quer dizer que os sujeitos entraram na farmácia lá na Saúl, coração da ZN, para furtar giletes, Aninha? Que história é essa? Pois é, Juliano, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o nosso BG dessa segunda-feira. Pois é, né? A gente sempre mostra furtos, sempre muito audaciosos aqui, muito inusitados, né? De coisas cada vez mais esquisitas. Agora, furto de aparelho de barbear, realmente, eu não me lembro de ter noticiado antes, não. Essa, para mim, é nova, viu? Esses dois rapazes entraram nessa farmácia ali na Avenida Saúl Elkindi, como você disse, que é o coração da Zona Norte, durante o fim de semana. E olha, não se fizeram de rogados, não, viu? Foram ali até as gôndolas ali, olharam bem, e aí viraram para o atendente e falaram, ó, a gente vai levar as giletes, viu? Só avisaram. Ainda tiveram a cara de pau de avisar, Juliano. E o circuito interno de monitoramento ali, as câmeras de segurança flagraram tudo. Os dois não ficaram inibidos, não, sabendo ali que tinha câmeras no estabelecimento. Estavam ali belos e formosos, até sem máscara, a gente consegue perceber até as características ali, os dois estão de boné, roupa de frio, enfim. Pegaram, então, esses aparelhos de barbear e foram embora. Algum tempo depois, a polícia chegou por ali, mas para fazer aquele patrulhamento de rotina, desceu, foi conversar com os comerciantes, e aí o pessoal da farmácia comentou, falou, ó, agora há pouco vieram dois rapazes aqui, anunciaram que iam levar algumas giletes, pegaram o que quiseram e foram embora. A polícia até fez o patrulhamento ali pela região, mas por enquanto ninguém foi preso não, Juliano. Então, se o pessoal da região aí reconhece esses dois rapazes, esses dois ladrões caras de pau, pode entrar em contato com a polícia e fazer a sua denúncia. Tinha um ditado antigamente nos comerciais, Aninha, que dizia, mais ou menos assim, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Nesse caso, o levaram e por enquanto eles estão no tchan, 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 porque ninguém encontrou o sujeito. Meu Deus do céu! Com a imagem bem paradinha da câmera de segurança aí, por favor. Aninha, é demais isso, né? Quer dizer, queriam fazer a barba, queriam fazer sei lá o que com essa gilete, que parte eles queriam dar uma bepilada, mas foram na farmácia e anunciaram ainda o crime. Olha a cara de pau! É muita cara de pau, né, Juliano? Porque antigamente, digamos assim, os ladrões pelo menos tentavam disfarçar, né? Tentavam colocar na mochila, né? A gente até mostrou esses dias atrás uma mulher que furtou um monte de chocolate, chocolate caro importado de um mercado, né? Mas ela tentou disfarçar, colocou o chocolate dentro da mochila. Agora esses dois não, esses dois viraram e falaram, ó, seguinte, tamo levando umas giletes aí, viu? Dá maior cara de pau, Juliano. Com certeza, Aninha. Daqui a pouco você volta com mais informações. Meio dia, 17. Não tem limite pros bandidos, né?